Muito bom dia, bom dia pra todos Bom dia, bom dia pra todos, de 0 a 100, pra não esquecer de ninguém, viu? Calor da Bahia por cá Na BA 262 Ilhéus Bahia não aguentou, chorou, peru, ficou no retrovisor, ficou na saudade Ficou na lembrança, né? Ilhéus não vejo mais pelo retrovisor Daqui a pouco, daqui a pouquinho aí no para-brisa Uruçuca, Uruçuca, Bahia, tá? Rodovia 262 já falei Ilhéus tá pra trás, Uruçuca tá na frente, viu? Já já eu chegarei por lá Estou descendo aqui no sentido BR-101 E vou dar continuidade na viagem aí no sentido O Baitaba No sentido Traversão, viu? Graças a Deus, amanhãzinha agradável Temperatura externa de 26 Externa 26 Interno tá melhorzinha, viu? Uma rodovia estadual Antiga Com muitos anos aí de uso E pouca manutenção, certo? Essa rodovia, eu conheço ela mais ou menos 25, 30 anos aí Mais ou menos, não sei quanto tempo exato Mas ela É onde escoa, né? Onde passa aqui a produção aí De Ilhéus da região E a gente vê que ela não tem manutenção Tinha alguns homens ali cortando o mato Mas é funcionário das fazendas locais Não é obra de manutenção da via Essa via aqui, essa rodovia estadual É uma das únicas rodovias temáticas da Bahia Ela tem o rótulo aí de rodovia do chocolate Que é Ilhéus Uruçuca, né? Mas essa rodovia, ela Ela, aqui ó, KM20 Ela começa lá em Em, como é que chama aí? Deixa eu lembrar o nome Em Brumado Ela começa em Brumado, Bahia E até Ilhéus tem um percurso aí de De 355KM E aqui ela é rotulada como a rodovia do chocolate Eu poderia colocar outro nome Vários outros nomes Eu colocaria, né? E ela é modulada aí com grandes Com grandes fazendas Fazendas aí centenárias Fazendas aí que São fazendas hotéis Hoje se usa como fazenda hotel, né? Hotel fazenda E aqui na região tem fazendas aí Que já foi Já foi cenários De novelas Né? Antigamente E por aqui passa o turismo E passa a exportação De cargas que vai ser exportada aí No porto, né? Pra fora do Brasil E passa por aqui, né? Então Eu vejo como uma rodovia Abandonada Ainda que tem seus grandes valores aí Por ser utilizada aí Na área de turismo Chegando em Ilhéus E a economia também passa por aqui Olha aí, ó Ela é abandonada, né? É... Outro dia Eu... Num jornalismo É... Da cidade Eu fiz um questionamento Sobre essa via Que tinha muitos animais soltos E que... O mato estava caindo Sobre a via Que estava tampando Parte da rodovia E não tenho certeza Se foi por essa Essa ligação Que eu fiz na rádio Na emissora Naquele tempo E aí Uma semana depois Tinha uma patrol Fazendo a limpeza da via Passando a máquina Aqui por baixo Só no mato rasteiro Mas os de cima Continuaram É... A limpeza foi feita Mas só por baixo A patrol passou aí Raspando o macho O mato Baixinho, baixinho Mas o que tinha Acima de 60 centímetros De um metro Ou dois Ou três Cinco Aí estava tudo na pista Não foi podado não Então ela fica Sem... Sem manutenção Essa via Viu? Sem os cuidados Sem os devidos Cuidados necessários Viu? Vai vendo Chama Ali mesmo Nessa entrada ali Passamos aí Passamos aí De uma entrada aí De um local Que tem um hotelzinho Fazenda Muito top Um passeio bacana De final de semana Viu? Eu já fui pra lá Vale a pena E aqui na frente Aí a fazenda chique Aqui ó É ponto turístico Essa fazenda Viu? Vai vendo Aqui ó Fazenda provisão Aqui é ponto turístico Tem suas belezas Culturais Copiou? O ciclista Vai ficar pra trás Eu botei Ultrapassando O ciclista Ali Vinha um carro Também Querendo me ultrapassar Só que ele tava Bem atrás Mas eu estou De olho no retrovisor E tô ligado nele Viu? Eu tava na frente Botei passando O motociclista Ali Eu falei ciclista Não foi? Viu? Que mistério O motociclista Ali O motoqueiro Aí eu passei Dele Ele tá devagar E deu até jogo De seta Lá pra poder Eu fazer a ultrapassagem E vi um carro Veloz Atraseiro Aqui Que iria me ultrapassar Só que eu já havia Dado início Essa rodovia Que eu estava falando Sobre exportação Eu carregava Muita matéria Prima aí Em Ilhéus E levava Para o porto De Salvador Para ser embarcado Lá Entendeu? Passava Carga Em container E eu passava Aqui Duas vezes Na semana Carregado Tá duas vezes vazio Duas vezes carregado Vim e voltava Vim e voltava E isso Eu passava Imagina As outras As outras Dezenas Centenas De caminhoneiros Que faziam A mesma coisa Então É muitos caminhões Que passam Carregado Aqui Viu? Vai ele Agora Chama Aperta a botina Essa rodovia Aqui Isso em 93 94 95 Passava Pedalando Aqui direto De Ilhéus Até Ubatã 100 km 110 km Mais ou menos Pedalando Viu? Fizemos Esse percurso Aí No pedal Aqui Em Quatro Oportunidades Eu e o colega Meu Fabrício Saia de Ilhéus E ia pro Batão Saia de Ilhéus E ia chegar no Batão E retornava Com dois dias Depois E retornava Saia de Ilhéus E ia pro Batão Pedalando Dois dias Depois E retornava Em quatro Oportunidades Não Sequenciais Né? A gente pedalava Naquele tempo A gente pedalava Muito Andava 100 km No sábado 100 no domingo Às vezes 100 na segunda E desse jeito Viu? Botava pra turrar A bike A bike É a panturrilha Né? No geral É a panturrilha A panturrilha A gente botava Pra turrar mesmo Viu? Vixe Que mistério Aqui nessa rodovia E várias É a panturrilha É a panturrilha Vai dar chuva Vai dar chuva O vento Aquela coisa toda E diariamente É só começar a chover É certo que vai cair árvore Na pista Então Ao passar por aqui Tenha cuidado com isso Mantenha A velocidade baixa Aqui Aqui mesmo caiu uma Recente Você viu ali? Ali mesmo caiu uma árvore Ali recentemente Então A gente tem que ter Esse cuidado aí Tá? Porque isso acontece Direto Rodovia Que liga ali Azul Sul Que ela é curtinha É Acho que dá 35 km 38 Negócio assim É rapidinho Saiu de gel Chega em Uruçuca E é desse modelo Viu? Já estou quase chegando lá Em Uruçuca E vou até Agradecer a vocês Que vieram comigo Até aqui nesse vídeo Muito obrigado A todos Viu? Muito obrigado Pela participação Obrigado pelo like Pelo apoio Vai velho Chama Valeu, valeu Fica na paz Fica com Deus Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau